Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou eu e hoje a gente chega no 12º episódio da série de The Last of Us. Primeiro, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, beleza? E se o vídeo for bacana, dê o like e curte aí. E seguindo aqui galera, fazendo uma retrospectiva do último episódio, a gente teve um problema na realidade, né? O Joel sofreu um acidente grave e praticamente ele tá entre a beira da morte, né? Entre a vida e a morte ali e somente a Ellie pode salvá-la. Então nesse próximo episódio a gente já, nesse episódio, a gente já começa pela primeira vez a jogar com a Ellie. Então, sem muita zelã, nós vamos para a gameplay. E a gente já começa também com o... Onde você foi? Na estação Inverno, né? Que é a última estação. Lá está a Ellie. Vamos, 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 vamos matar a Ellie. Notem que existem alguns galhos. E esses galhos aqui, se você não tomar cuidado O bicho Onde que ele foi? O veado O cervo Da forma que vocês queiram chamá-lo Ele vai Vou precisar chegar um pouquinho mais perto Vou precisar chegar um pouquinho mais perto Eu já consigo acertar um pouquinho mais Acertou Acertou Corre Vamos ver se ele deixou a minha marca de sangue Possivelmente Fica mais fácil rastrear Aqui Olha lá Tá machucado, tá mancando Cuidado com os galhos no chão E a gente Consegue Acertar mais um tiro nele Que é o que a gente precisa Afinal Foi Acertamos Desculpa viadinho Mas Servo A gente A gente precisa Fazer Um rango pro Joel Se não Cadê pra onde ele foi Pra onde ele foi Pra onde ele foi Opa Subiu pra cá Como você ainda tá vivo? Exatamente Como você tá vivo? Opa Tá por aqui Opa Achamos Opa 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 Quem tá aí? Apareça! Oi Só queremos conversar Se fizer algum movimento eu atiro na sua testa O garotão ali também Ô louca O que querem? Meu nome é David E esse é meu amigo James Estamos com um grupo maior Mulheres, crianças Temos muita fome Eu também Mulheres e crianças Todos famintos Bom Talvez a gente possa Trocar algo por essa carne aí O que precisam? Armas Munição Roupas Remédio É isso aí Remédio Vocês têm Antibióticos? Temos No acampamento Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém É isso aí O garotão aí pode buscar Ele volta com o que eu preciso E o viado de vocês Se alguém mais aparecer Você atira na minha testa Flechada na cara Isso mesmo É isso aí É isso aí Ele não dá bem não Dois vidros de penicilina E uma seringa Seja rápido Vamos Passe o rifle Claro Pra trás O cara tá muito bonzinho Acho que ele pode demorar E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco É isso aí Carrego o viado ainda Pronto Você não deveria andar sozinha por aí Não gosto de companhia Entendi E... Qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil Confiar em dois estranhos Está claro Que você se importa Com quem está machucado Tenho certeza Que vai ficar tudo bem Eu sei Pronto, demorou Você tinha outra arma? Desculpe Ok, eu Gostaria do meu rifle agora Não, você tem a sua pistola Espero que saiba usar essa coisa Já andei praticando Ah, que é diferente Não importa como Não vamos deixá-los entrar Espero que não encontrem ele Eu vou deixar o verão Continua as ordemas Tá Vou deixar de verdade Não, ah Aqueles tiros valerem a pena Eu já fiz isso antes . 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 O que é mal? Socorro! Nossa, bem louco! Obrigado, garoto! Que se dane! Vamos sair dessa sala! Acho melhor mesmo! Vambora! 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 Vamos! Vou montar o caminho deles! Rubar as escadas! Que sorte! Siga! Tá aqui! Ok! Você sabe onde está indo? Entrei nesse lugar! Ah! Ótimo! Ótimo! Eu ainda não consigo fazer! Eu já consigo! Tá limpo! Por aqui! Estou com pouquíssima bala! Poucos itens de recuperação de vida! Certo! Fique perto! E tome cuidado! Ei, garoto! Você tá bem? Eu tô bem! Mais escritores! Sai daí! Nossa! Nossa! Que branca! Eles não param de se mexer em soma! Ah! Nossa! Tem um cara aqui! Pronto! Caraca! Não morreu! Ele não está de brincadeira! Ele não morreu! Caraca! Caraca! Certo! Não morreu! Caraca! Caraca! Beleza! A gente consegue matar esses caras aí! Caraca! E aí Aqui mesmo Este já foi Tá doido Nossa Prazer Prazer em perda Tá doido Droga Tô ficando irritado Caraca Deveria ser uma parte simples De matar os infectados E o draw flash 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 Oi Seus Agora Kamau O Caraca Eu não acredito Viu três vezes na sua parte parte aqui jogo aqui uma flecha atoa ele abaixa bem na hora que eu vou atirar pés de brincadeira eu dei um monte de flecha atoa esse jogo não da pra passar com muita pressa se você passar com muita pressa você vai se ferrar não já resolve já resolve que raiva olha as coisas aí bora vai, sobe agora você está bem? vai vamos a porta é por aqui tiruliro ali, tiruliro lá essa foi por poucos precisamos subir lá ali aquela escada pode servir tá aqui tem a flecha aqui vem cá me dá impulso certo, pronta certo, seja rápida tique de olho nessas coisas eu sei tem um maledito aqui tá, tudo bem a gente aqui aqui a gente consegue fazer por aqui olha a gente consegue fazer por aqui fazer isso aqui o que a gente vai precisar aqui está Cuidado. Vamos. Por aqui. Não brinca. Tentando de retirar. Beleza. Essa galera está doida. Nossa. Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Ah meu Deus. Eu estava procurando esses caras. Não importa. Pegue o equipamento deles. Eu vou procurar uma saída. 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 Veja se encontra algo que possamos usar. Está vendo algo? Não tem saída. Como será que eles usavam esse prédio? Então o que vamos fazer? Mandemos nossa torreção. Temos outra opção? Não? Tá. Prepari-te. Beleza. Não tem mais que o daquilhá. Não tem mais que o daquilhá. Não tem mais que o daquilhá. Ta. Que tal. Fica quieto. Escutou isso? Eles vão no telhado. Eu sei. Eu estou aí. Está caindo. Eu estou. Você vai. Eu estou. É. Você não mata ninguém, cara. Estamos bem, Gabi. Não está aparecendo. Mandei foco. Vamos conseguir. Estão indo lá. Todas essas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Vamos! Vamos embora! Nossa. Nossa. Vamos lá. Não é isso. Tchau 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 Quem está indo? O grande caiu Beleza É porque eu não fui bem Lá abaixo eu fui aqui Eu acho que conseguimos. Tipo, matamos todos? Não fique desapontado. É que eu não acredito. Essa aqui eu mandei bem. Eu sabia que havia um um baiacudo aqui. Beleza. eu saio aqui. Até trabalhar melhor. O que a gente tem de... Opa. Escute. Infectado não. Não infectado. O que eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que... formamos um ótimo time? Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas... Eu... Mandei um grupo de homens... Pra cidade, pra... Procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido... Assassinados... Por um... Cara louco. Estava acompanhado... Por uma garotinha. Epa. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é a sua culpa. Você é uma criança. Criança? James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe. A arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Corre, corre, corre. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Fica na toa aí, querida. Que a gente se resolve. Corre ali. Vamos sair daqui. Vamos! 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 14 anos, você já passou no português Eu só consegui um pouco de comida Mas... consegui isso Mexa seu braço Vamos lá Desculpa Pronto, terminou Vai sobreviver Nossa, ele só tem ela e ela só tem ele praticamente Ih, os caras seguiram ela Droga Eles me seguiram Eu vou tentar afastá-los daqui Eu volto pra te buscar Nossa, pra estar vivo depois de... Uma viga enfiar na barriga dele Atravessar o quadril dele Vamos 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 Temos certeza que ela está aqui Temos de combate cavalo desse lado É andar aqui Ei, peguei ela Venha para cá O que você quer? Eu vou tirar ela Tem que ir disso Vamos Isso é pra mim Levanta Que diabos ele quer? Estamos deixando você Esses caras querem me abandonar mesmo Aqui! Mas rápido Oh cara, não! Merda! que dor vamo embora Ela caiu em algum tipo de fogo Eu não vejo ela A gente vai dar a volta e tenta voltar para pegar o Joel Não vou me arriscar com isso Vamos olhar por aqui Pessoal verifiquem a cabana Vai apagar por isso O que você vai fazer? Pessoal verifiquem Pessoal verifiquem Pessoal verifiquem Ela sofre muito mais dano que o Joel Eu não vou me arriscar Eu não vou me arriscar Não vou me arriscar Pessoal verifiquem O problema foi que eu estava com a flecha armada Eu não vou me arriscar Eu ia fazer isso aqui Pegar a shotgun Pessoal verifiquem Deixa eu ver se essa galera deixou algum item Pelo menos Vamos ver Vamos ver aqui Tem algum Tem algum Retemperador aqui Achei 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 Vou me arriscar Achei Olha lá Legal Deixa eu ver se para cá tem algum cubo não... Tem aquele cubo ali... Que saco mano... Matei o cara... Nossa ela está tremendo de frio ali... Nossa arregacei... Eu ia lá no banheiro... Não ligar... Ok... Para onde eu vou... Onde eles foram? Só a garrafa aqui mesmo... Só a garrafa... Você deve fazer questão... Onde diabos a vadia se meteu... Ah... Gosta de ficar falando... É uma terceira... Sem dó... Passamos por aqui... Agora a gente vai ter que... Tinha um jeito... De dar a volta... É isso que eu ia falar... Só não vai cair... Porque... Ah... Tá... Não caia na água... Não caia... Ah merda... Ok... Ok... Tem alguma coisa aqui... Se não é? Ah... Um quadro... Ah... 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 Por aqui não... Ah... Como eu vou sair daqui? Puxa! Ah, isso aqui era para tirar o... O negócio da frente para poder passar. Portanto, é fechado. Tem uma ali. Tem outra ali. Tem uma ali. Tem uma ali até agora. Tem uma ali. Ela chega toda hora. Que merda! O cara me viu? Não. 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 A gente deu conta deles aqui. Preciso deixar algum item. Tem um para cá também, não deixou nada de item. Beleza. Tem alguma coisa. Como eu saio daqui? Eu não quero ficar presa aqui. A gente vai usar. Vamos fazer um. Onde está a saída? A gente acha alguma coisa aqui? Outra que tem. Não vou deixar nada para trás. Não vou deixar nada. Eu acho que não me acよ halo. O cara já me enganou! O cara está dando uma trairagem! Esse cara é chato! Me cubra! Vou avançar! Nossa! Está violento ele Esse aqui não sobrou nada Não tem nada aqui Nada, nada, nada Aumenta a energia Bora! Bora ele! Olha que cara de louco Putz Nossa! Móso! Os caras são canibais. Como você está? Ótima. Toma. Precisa comer. Eu sei que você está com fome. Há algum tempo que eu não venho. O que é isso? É viado. Com um pouco de humano para acompanhar? Não. Eu juro que é só carne de viado. Você é um animal. Você está julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. E acha que temos escolha. É isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos. Seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Ao contrário. Eu estou sendo... Muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajosa. É leal. E é especial. Que cara safado. Que cara safado. Droga. Sua garotinha idiota. Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. O quê? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Moleque. Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Ellie. Putz. Putz. Só isso aí, Joel. Caraca, mano. Ellie. É, agora... Mexeram com o cara errado, né? O louco? Então tá bom. Mexeram com o louco. E aí, galera, curtiram? Agradeço aí a companhia de vocês. Eu acho que a gente vai terminar esse episódio por aqui, que já tá dando quase uma hora. Então, esse é o final do episódio 11. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se o vídeo foi bacana, curta, curte, dê o joinha também no vídeo. Que a gente vai trazer muito mais conteúdo bacana pra vocês. Acredito que mais poucos episódios aí a gente já termina, né? Essa série. E lembrando que eu vou trazer a série de The Last of Us 2, parte 2 aqui. O jogo já baixou. A gente só tá esperando liberarem aí o jogo que é no próximo dia 19. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço a companhia de vocês. Fique com Deus. Valeu e fui! E aí E aí